Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu estou mostrando pra vocês como eu pinto meu cabelo em casa Muita gente me pediu pra gravar esse vídeo e tem muito tempo que eu tô falando que eu vou gravar, que eu ia dar um jeito e tal Então eu comprei um tripé e eu retoquei meu cabelo ontem, hoje é domingo E eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que tenha dado pra ver como eu faço Eu pinto meu cabelo há mais ou menos 6 anos já, então eu tenho um pouco de prática e eu faço meio rápido Mas ainda assim eu sou um pouco desajeitada, mas espero que vocês gostem Eu só pintei a raiz e o comprimento eu tonalizei Eu não mostrei o comprimento, mas eu só passei tonalizante daqui mais ou menos pro resto do cabelo Eu deixei 10 minutos e enxaguei, depois eu mostro como eu faço isso em outro vídeo e tal Mas vamos lá assistir Bom, eu vou começar diluindo a tinta oxigenada A proporção que eu vou usar vai ser 1 por 1 Um tubo de tinta é pra um tubo de oxigenada, mas como eu uso um vidro bem grande Eu tenho uma noção por olho já e como eu tenho prática é mais simples Mas é ideal que você compre a quantidade de oxigenada certinha pra não ter problema Ou use um medidor A tinta que eu tô usando é a 7OR, viu? Só pra avisar vocês Mas eu já falei das tintas em outros vídeos Então esse vídeo é mais pra mostrar como eu pinto mesmo Daí eu tô mostrando como é que eu tô colocando oxigenada Essa quantidade que eu coloquei foi pouca, depois eu acabei diluindo mais E a mistura tem que ficar na consistência de um creme, como se fosse um creme mesmo Bom, ela vai ficar assim, como se fosse um creme mesmo Tá vendo? E ela fica bem branquinha, depois ela começa a oxidar e fica mais escura, fica mais roxinha E eu vou misturar nessa mistura 11 gotinhas de color shot laranja Porque eu tenho ele em casa e eu queria gastar ele, mas não é necessário Ele é como se fosse um mix que vai intensificar a cor, só que ele acaba saindo da primeira lavagem já Bom, agora eu vou dividir o cabelo E começar a passar da parte mais baixa do cabelo até a parte da frente na franja Porque pra não correr risco de manchar a franja e tal, que é bem mais fácil E aí eu vou dividindo e passando Como meu cabelo já é ruivo, já tem uma base ruiva, já tem muito tempo que eu sou ruiva Eu só vou passar a tinta na raiz e o comprimento depois eu tonalizo Eu não vou mostrar pra vocês no vídeo como que eu tonalizo o comprimento Porque é bem simples, mas depois se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando Só tonalizando o comprimento Bem, agora basicamente é só isso Eu vou dividindo o cabelo e passando na raiz Sempre pegando bastante tinta Pra ter certeza que vai pegar todos os fios E na hora de aplicar, você nunca aplica arrastando pra baixo Você aplica dando uns tapinhas e mexendo com os dedos Pra poder pegar em todos os fios e não ficar nenhum pedaço sem tinta Pra não ficar manchado Pra você ter uma noção atrás como é que fica Olha, eu viro E é só a raiz mesmo que eu tô aplicando E não é difícil gente, não tem segredo Outra coisa legal É antes de pintar o cabelo, passar um creme no rosto Pode ser creme de cabelo, pode ser creme de rosto mesmo Pra não manchar o rosto com tinta Nesse dia eu não passei, meu rosto ainda tá um pouco machado Sai e sai, só que demora um pouco Fica meio ruim, meio feio Então o ideal é passar um creme antes pra não manchar o rosto E isso vale pra qualquer cor de cabelo Agora, esse um beat won't help to make it No I know that This meant more This meant more to This meant more to you Than it did to This meant more This meant more to This meant more to you Than it did to Agora eu vou passar na franja E assim que eu terminar Eu vou olhar todo o cabelo de novo Pra ver se ficou Se eu pintei todo o cabelo Se a tinta foi pra todo o cabelo Pra não correr risco de ficar algum pedaço sem tinta Pra não correr risco de manchar e tal Então sempre tem que voltar e olhar Pra ver se todo o cabelo tem tinta E eu vou acertar que vai ficar no meu cabelo Por mais ou menos 30 minutos No máximo Porque a 7OR ela vai escurecendo Quanto mais tempo fica no cabelo Mais escura ela vai ficando Então eu gosto dela mais laranja E aí eu deixo ela mais ou menos 30 minutos no cabelo Agora eu vou passar na sobrancelha E vou fazer uma mistura de bem pouquinho de tinta Pra um pouquinho de oxigenada Nessa proporção de 1 por 1 E vou misturar com cotonete ou uma caneta Alguma coisa bem precisa Pra não ter risco de cair no olho E vou aplicar no sentido contrário Ao que nasce o fio da sobrancelha Pra pegar na raiz E sempre com muito cuidado Pra não cair no olho É bem fácil pintar a sobrancelha E o único cuidado é esse De passar só um pouquinho Pra não cair no olho E sempre com alguma coisa assim Que você consegue controlar a quantidade E o lugar que tá passando Pra não espalhar no rosto todo E o tempo que eu deixo na sobrancelha É mais ou menos 10 minutos Eu sempre tiro a tinta Primeiro da sobrancelha Depois do resto E a sobrancelha também É a última parte do cabelo que eu pinto Pra não ficar muito tempo E na mistura da tinta e da sobrancelha Vocês viram que eu não coloquei o color shot Porque senão fica muito laranjado E no sol fica muito artificial Então pra ficar mais natural É ideal que ela fique mais escura um pouquinho Que o resto do cabelo Bom gente, terminando isso Eu lavo o cabelo Depois dos 30 minutos E no próprio banho Eu tonalizei o resto do cabelo Pra tonalizar não tem segredo nenhum Eu só fiz a mistura Que eu sempre falo que faço E apliquei no cabelo normal Eu não precisei passar na raiz Porque já tinha tinta, né? E foi isso Essa sou eu bem alien O cabelo fica assim Como eu falei no começo do vídeo Eu não pintei ele todo Eu tonalizei o comprimento E pintei a raiz Porque eu queria economizar a tinta E também pra não danificar tanto o cabelo Eu nunca tinha feito isso com a 7OR Na verdade eu tinha pintado só a raiz da outra vez Mas não tonalizei o comprimento E dessa vez eu achei que ficou super uniforme a cor E que eu gostei bastante Eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem de vídeo assim Me falem que eu gravo mais Eu espero que vocês gostem do vídeo Se gostarem de vídeo assim Me falem que eu gravo mais E é isso então Tchau